Olá, meus amigos e minhas amigas! Hoje eu trago pra vocês essa bela EcoSport ano 2020. Essa é uma versão freestyle, um carro bem interessante, pois ele ainda atrai os olhares de muita gente, mas ele também gera muita dúvida. As pessoas sempre ficam naquela, será que vale ou não ter um EcoSport nos dias de hoje? E é por isso que justamente eu trouxe essa maravilha pra fazer a nossa avaliação completa. Porque além de trazer todos os detalhes desse bela EcoSport, também vamos analisar e ao final vamos saber se esse tem ou não tem atributos pra ser o seu carro ideal. Gostou da ideia? Então pode se acomodar, porque a nossa avaliação já vai começar. Vamos nessa! Mas antes de dar prosseguimento à nossa avaliação, eu quero saber de você, meu amigo e minha amiga. Você já faz parte da nossa família? Não? Não acredito! É sério? Fique sabendo que você está perdendo uma ótima oportunidade de ficar sempre por dentro dos assuntos de carro, pois aqui nós trazemos carros zero, semi-novos, carros usados, carros velhos, carrinho de mão, carroça, tudo o que você precisa saber na hora de escolher e saber qual é o seu carro ideal. É isso mesmo! Então, não perca tempo, venha fazer parte da nossa família inscrevendo-se agora mesmo no nosso canal, se você ainda não é inscrito, ativando o sininho pra não perder nenhum dos próximos vídeos e, é claro, deixando o seu like e o seu comentário. Eu quero saber a opinião de vocês, inclusive, sobre essa EcoSport. Você ainda tem coragem de ter uma EcoSport nos dias de hoje? Deixa pra mim aqui no comentário e eu quero saber. Outra informação super importante que eu deixo pra vocês é que o nosso site já está em funcionamento e o melhor, está com todos os produtos em promoção e com frete grátis. Ah, meu amigo! É uma loucura! Vai lá, porque os produtos são limitados e vou te falar uma coisa, hein? Está vendendo muito rápido, a galera está alucinada. Então, não perde tempo, acessa também o nosso site, vou deixar aqui embaixo na descrição, e está escrito aqui também pra vocês, porque eu tenho certeza que você, um apaixonado por carro e automobilismo, não vai ficar de fora dessa. Dando início à nossa avaliação, vamos começar então por esta bela Freemtex. Eu acho ela super bonita, inclusive, bem parecida com um Ford Edge novo. Olha que espetáculo! Bonito de verdade! Na parte de iluminação, nós temos aqui um facho de DRL, temos também farol alto e o farol baixo, ele fica dentro do projetor. Outro detalhe interessante, vocês conseguem ver? Temos aqui uns detalhes brilhosos aqui por dentro do farol, que dá mais estilo ainda. Bem legal! Na parte de baixo, ainda temos luz auxiliar e ao lado, a luz de seta. Inclusive, ela está ligada aqui. Vamos dar uma olhada nessa luz de seta. Vejam só! Legal, né? Lâmpadas halógenas, mas funciona muito bem. A luz de seta, ela também se repete aqui no retrovisor. A luz está só aqui na pontinha. O retrovisor também tem um ótimo tamanho. Observem que ele tem uma ampliação lateral para diminuir o ponto cego. Além de uma capa que faz parte do conjunto do carro. Fica uma cor bem legal. Esse preto é super interessante. Além de combinar também com essas rodas. Observem que rodas estilosas, né? O pneu dela é um 205,60, raio-16. O freio é disco ventilado na dianteira com ABS e a suspensão é independente McPearson. Vamos seguir aqui a nossa avaliação. Observem também essa bela lateral. Olha que linha interessante essa EcoSport. Ela tem a lateral até parecida com a sua versão antecessora, mas ainda assim é bem bonita, né? Eu acredito que esse carro até volte algum dia de novo. Aqui em cima nós temos rec de teto. Você precisa das barras transversais. Vejam que aqui tem um detalhe em preto para fazer aquele estilo quando você joga o insufilme. Poderia ser um preto black piano. Maçanetas continuam sendo também na cor do carro. Super interessante. E aqui na roda traseira temos, claro, pneu com a mesma medida. 205,60, raio-16. O freio é a tambor mas possui ABS, é claro. E a suspensão é por eixo de torção. Bom, e agora chegamos a essa bela traseira. Olha que espetáculo. Essa é uma versão freestyler. Mas nas versões Titanium Plus ele não tem mais o step aqui na tampa. Inclusive, eu gosto desse step porque ele é uma quinta roda. Ele é exatamente igual as rodas que estão em uso. Então, isso é bem legal. claro, que também chama a atenção dos ladrões. Então, é bom você prender isso aqui. Tem aqui a chave de segurança mas a galera consegue tirar. Prenda isso aí com um pouco mais de cautela para não perder a sua roda. Como eu estava dizendo, nas versões mais completas você não tem mais o step aqui na tampa da mala. O que eu acho bem ruim, tá? Porque você não terá step em ponto algum no carro. Você terá um kit remendo. E isso pode te causar alguns problemas se você estiver na estrada e tiver um pneu rasgado, por exemplo. Além desses pneus ser ham flat e ser um pneu muito mais caro do que esse pneu aqui que está sendo usado agora. Mas vamos dar uma olhada aqui em cima. Vejam que nós temos antena de teto ao estilo convencional, brake light, iluminações halógenas, inscrições, freestyle, temos aí a roda, claro, eco esporte. Aproveita e dá uma olhada no nome da rapaziada. Binho Car, para o vídeo agora, anota o telefone se você gostou desse carro e acha que ele já pode ser seu. Aqui embaixo também temos sensores de estacionamento, além de câmera de ré, é claro. Vamos agora dar uma olhada no espaço do porta-malas para acessar muito simples. Aqui por dentro nós temos um botão, apertou, ele abre facilmente. Aqui nós temos um porta-malas medindo 356 litros e observem, realmente não é um porta-malas muito grande, mas você ainda tem a possibilidade de rebater os bancos, pois eles são rebativeis e bipartidos. Aqui também com a tampa nós temos outra possibilidade, então nós vamos regulando aqui, deixando essa área da tampa um pouco mais reta apenas, né? Então temos esses três níveis aqui, olha que beleza. simples, mas pode te ajudar bastante quando você está tirando algo mais pesado aqui de dentro. Desse lado ainda temos iluminações e temos também um gancho de fixação. Fora isso, não temos mais nada, só aqui embaixo vai ter algumas ferramentas para você fazer a troca do seu step. Pessoal, agora aqui na motorização foi uma grande diferença realmente para a EcoSport, pois ela abandonou todos os seus motores, tanto o 1.6 como também o 2.0. E agora temos aqui apenas o 1.5 de três cilindros. É isso mesmo, três cilindros. Vamos ver daqui a pouco do que ele é capaz, não é? Mas uma das mudanças também dessa nova EcoSport é que ela não possui o câmbio de Power Shift de seis velocidades. Graças a Deus aquele câmbio foi retirado. Você tem um câmbio de seis velocidades, mas é um câmbio convencional. Inclusive, a sua referência é 6F15. Nada de Power Shift, dupla embreagem a seco e esquece. Mas, aqui nós temos um belo motor 1.5 Flex, que gera 137 cavalos no álcool e 130 cavalos na gasolina. O seu torque é de 16,2 kgf no álcool e 15,6 kgf na gasolina. Isso a 4.500 rpm. O seu 0 a 100 é feito em 11,8 segundos e sua velocidade máxima é de 180 km por hora. Já em relação ao consumo, na cidade abastecidos com álcool você tem 6,8 km por litro e abastecidos com gasolina 10,8 km por litro. Na estrada seu consumo dá uma melhorada, sim, claro. E abastecidos com álcool você terá um consumo de 8,2 km por litro. Já abastecidos com gasolina 11,6 km por litro. O seu tanto de combustível é de 52 litros e a sua autonomia é de 603 km segundo a fábrica. Bom, e agora estamos a bordo desse belo banco traseiro dessa EcoSport. Aqui, meu amigo, você se acomoda muito bem. Realmente, os bancos possuem uma ótima densidade da espuma além, é claro, da inclinação. Esse ângulo de inclinação realmente é muito bom, super confortável, não teria problema nenhum em fazer viagens longas aqui seriam bem tranquilos. Já o meu espaço aqui com o banco regulado para uma pessoa de 1,76 m, olha só, temos aqui cinco dedos. Tranquilo, né? Também graças a esse recuo aqui do banco. Por conta disso, você não tem bolsa porta revista atrás do banco do motorista. Só terá atrás do banco do carona. Ao centro, você tem um túnel central até que bem baixo, mas não tem nenhum tipo de conexão nem saída de ar-condicionado. Já em relação ao banco, vejam que nós temos um banco com dois tons, onde nós temos um tecido ao centro com couro nas laterais. Também continua aqui no encosto do banco. O apoio de cabeça é para os três ocupantes, cintos de segurança de três pontos também, vejam só, para todos os ocupantes, até para quem está aqui no meio. temos ainda Isofix para colocar cadeira infantil. Já o Airbag ele é apenas frontal. É isso mesmo. Vamos agora dar uma olhada nessa porta porque ela realmente é muito boa. Dá uma olhada. Temos plástico, sim, claro, mas o plástico é de ótima qualidade, muito bom mesmo. Aqui nós já temos uma área em couro, macia, beleza, acionamento dos vidros com um pequeno ou porto-objetos ou porta-garrafas porque ele é pequeno mesmo. E agora chegamos ao banco do motorista e aqui eu posso falar para vocês que o conforto que você encontra lá atrás também encontrará aqui na frente pois os bancos são muito bons. Temos pequenas abas laterais mas elas são boas, se encaixam muito bem. Já o banco possui regulagem manual mas você tem altura, tem também regulagem no encosto, tudo fácil, fácil de você achar a sua posição. em relação a direção observem que nós temos aqui regulagem apenas de altura, não temos regulagem de profundidade, mas ainda assim fica legal, né? Vamos agora dar uma passada aqui na porta do motorista e vejam, temos aqui também tudo em plástico, um plástico de ótima qualidade, uma área em couro já bem macia, acionamento dos quatro vidros elétricos e de apenas um toque, travamento dos vidros traseiros, regulagem dos retrovisores sem rebatimento, o travamento das portas está aqui em cima, mas embaixo também nós ainda encontramos um bom porta-objetos e o porta-garrafas. Chegando ao painel observem que temos aqui comando para os faróis, temos também esse belo volante multifuncional, olha que estilo, legal, né? Bastante coisa. Aqui em cima nós temos funções do computador de bordos, na parte de baixo temos controle de cruzeiro com limitador de velocidade e comandos para a central multimídia. Na parte de trás nós temos comando do limpador e do outro lado temos aqui comandos de seta. Vamos aproveitar e já vamos dar uma olhada nesse painel. Olha que espetáculo. Observem aí, já temos algumas informações, porta aberta, beleza, 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 vamos tirando aqui, prontinho. Observem que aqui do lado esquerdo nós temos conta giros, ao centro temos o computador de bordos, na parte de baixo nós temos leitura da temperatura do líquido de arrefecimento, ao lado temos marcação de combustível e abaixo temos posição do câmbio. Do lado direito já temos aqui o velocímetro. Vamos aproveitar que estamos aqui com o computador de bordos aberto, dá uma olhada aí porque aqui nós já temos algumas informações, inclusive super importantes, como lá em cima, por exemplo, nós temos a quilometragem 42.185 km, carro novo, realmente um achado. Passando aqui para baixo, aí nós vamos mudando, temos aí uma configuração feita pelo antigo dono, deixou aí o velocímetro, funções da mídia, telefonia, configurações e aqui voltamos de novo para a parte de trip, trip A, trip B, calma aí, olha só, voltando aqui, eu consigo botar a viagem 1, viagem 2, ZA, configuração de tela e é isso, tem bastante informação, né? Para mim, a mais importante é essa, informações de consumo, realmente é o que eu mais gosto e eu mais faço questão que tenha em um computador de bordos. continuando aqui, vejam, que nós temos um painel em soft touch, esse painel é muito bom, podia ter essa cobertura também lá nas portas, é um plástico bom, mas se fosse soft touch seria ainda melhor. Nessa versão do EcoSport Freestyle, você tem aqui uma central multimídia, essa é a versão menor, você tem uma versão ainda maior, ela também é touch screen, vejam só, possui aplicativos do Android Auto e Apple CarPlay, mas a central multimídia é realmente bem completa, temos aí configurações, vejam, Bluetooth, rádio, tudo isso você encontra nessa bela central multimídia, bem legal mesmo, super interessante, vejam que ela não tem entrada para CD, mas você tem aí pelo menos as entradas, as conexões USB e tal, tudo isso vão te ajudar bastante e você vai poder escutar suas músicas sem problema nenhum. aqui embaixo nós temos ainda o ar-condicionado, vejam, esse é um ar-condicionado de apenas uma hora, mas ele é digital, observem aí, um bom ar-condicionado funciona muito bem, tá? Ar-condicionado da Ford é absurdo, chega a congelar. Aqui do lado nós temos ainda entrada USB e do outro lado temos aqui um atalho para o controle de tração e estabilidade, vejam só. Já aqui ao lado ainda temos esse belo câmbio, olha que espetáculo, câmbio automático convencional, não é o câmbio de dupla embreagem a seco, é um câmbio automático convencional, ele não tem possibilidade de troca em sequenciagem, mas ele tem uma função S aqui embaixo, olha só. E ao lado nós encontramos ainda uma tomada 12 volts, acredito que é a primeira tomada que eu encontro aqui no carro. Passando aqui atrás temos freio de estacionamento convencional com dois porta-garrafas e aqui atrás ainda temos mais um pequeno porta-objetos. O apoiador de braços é pequeno, não é tão grande mas está bom, não vai te gerar problema não. Temos aqui ainda um pequeno porta-objetos e você pode retirá-lo e aí sim você tem um porta-objetos bem maior, mas não possui nenhuma tomada aqui dentro também, ou seja, essa tomada USB provavelmente é filha única. Passando agora ao banco do motorista vejam, continuo com a mesma grafia que nós encontramos no banco traseiro, temos aqui um apoio lateral, esse apoio é bom, você se acomoda muito bem e o banco também é super confortável. Já voltando agora para o painel, observem que aqui nós temos um pequeno porta-objetos, um detalhe aqui diferenciado, só para dar estilo realmente, e aqui embaixo nós temos o nosso porta-luvas, o tamanho não é muito grande, mas ele pelo menos possui dois espaços, olha que interessante, observe que nós temos também iluminação, pois nós temos aqui o acionamento, provavelmente a lâmpada está aqui embaixo, mas a lâmpada está queimada, mas é um ótimo espaço, sim senhor. Fazendo agora uma passagem lá de trás, observem, um bom espaço, gosto daquelas janelinhas lá no final, elas ajudam a dar uma clareada aqui dentro do carro, temos alças PQP's para todos os ocupantes, menos para o motorista, não temos iluminação central aqui em cima, porque ela está lá atrás, olha, então ela serve tanto para os passageiros de trás, como também para o porta-malas, legal, ajuda no porta-malas, aqui na frente nós já temos um porta-óculos forrado, bonitinho, acionamento da iluminação e um para-sol com espelho, além de ter também iluminação, legal, já aqui na frente o retrovisor, um retrovisor normal, não é fotocrômico, bom pessoal, vamos agora partir para o nosso teste prático, é isso mesmo, câmbiozão em D, esse câmbio é bom, e vamos dar aquela já primeira aceleradinha de leve, olha como é que responde bem, ah meu amigo, esse motor 1.5 3 cilindros, é bem interessante, não é o que vai ocupar, por exemplo, o 2.0 de forma nenhuma, hipocrisia minha falar isso, mas ele ocupa aqui o lugar do 1.6 tranquilamente, sem fazer força, e qual os benefícios de ter um motor 1.5 3 cilindros, é claro que é consumo, frente ao 1.6 você tem um motor bem mais econômico, é bem melhor, mas ainda, pelo menos na minha opinião, não é o melhor que se pode ter, eu acho que poderia estar um pouco melhor, já passando aqui nos quebra-molas, vejam, muito bom, super macio, ele realmente desliza, tá, mesmo sendo um carro mais alto, você tem uma suspensão, ela é bem adaptável, porque olha só, vou passar de novo, olha a frente, como é que passa, viu, macia, ela chega a dar uma balançadinha, a traseira também, ela passa, chega a dar uma balançadinha, com um grande benefício, claro, de você ter controle de extensão, estabilidade, coisa que não tinha nas primeiras versões, eu inclusive tive um EcoSport da primeira versão, e ele saia, na primeira não, da segunda versão, e ele saia muito de traseira, eu cheguei a sair umas duas vezes de traseira com ele, graças a Deus, o braço é bom, não bati em nada, apenas saí de traseira, mas ainda assim, é algo que te assusta, né, bom, vou manobrar aqui, para a gente alinhar, com essa retinha, fazer uma saidinha para vocês, gosto, pois a central multimídia é a pequena, mas aqui você ainda tem câmera de ré com ângulo de esterço, aí sim, isso realmente é muito bom, vai te ajudar nas manobras, ainda mais para quem tinha o antigo, né, eu por exemplo, eu só sabia quando o carro tinha chego no obstáculo lá atrás, quando a roda batia, pelo menos você tinha a roda pendurada ali, então a roda sempre chegava antes do carro, eu tenho certeza que muita gente também faz isso, vou dar a nossa saidinha então, pisando tudo em 3, 2, 1, foi, ó, 3 mil, aí ele salta e vai cortar giro lá nos 7 mil, meu amigo, não está brincando não, o carrinho é danado, esse câmbio também ajuda bastante, porque frente ao câmbio antecessor, não era ruim, mas era um câmbio que dava muito problema, como a gente sabe, na verdade, não é só o da Ford não, tá, todos os câmbios dupla embreagem a seco, eles têm essa característica problemática, não foi exclusividade da Ford não, mas a Ford sempre vendeu muito mais do que os outros, então acabava que você sempre visualizava os problemas mais na Ford, tirando isso, é um carro muito bom, deficiências desse carro para mim, está no porta-malas, realmente é um carro que tem um porta-malas menor, outra questão é o consumo, eles pensaram realmente importante em ter essa motorização para ter um consumo melhor, mas não foi o que aconteceu, o consumo ainda se tornou uma deficiência, mas eu diria que hoje é um carro ainda bem aceitável, e para quem fala, ah, eu não quero EcoSport, porque ele saiu de linha, cara, eu acho, eu sempre falo para a galera, essa é uma ótima desculpa quando você quer pedir desconto na hora de comprar o carro, porque o fato de ter saído de linha não afetou em nada esse carro, até porque ele vendeu muito e você não terá falta de peças aqui, mas de nenhuma forma, mas é claro que se você está até agora nesse vídeo, é porque você está gostando muito, então já aproveita, já deixa o teu like, se você ainda não faz parte da nossa família, não perde tempo também, inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos, também quero escutar a sua opinião, na verdade eu quero ler a sua opinião, então deixa para mim aqui na descrição, porque eu vou ler e responder todos vocês, você ainda tem coragem de ter um EcoSport em 2023? Lembrando que esse aqui é um 2020, outro detalhe também é que se você está assistindo até agora, é porque você quer saber dos valores, então eu vou te dar esses valores exatamente agora, começando pelo seguro, cotação feita em São Paulo, lembrando que seguro, é pessoal e tal, aquela história toda a gente já sabe, no caso do valor de seguro ficou em R$ 4.590,00, uma dica que eu deixo para você com relação a seguro, aqui embaixo na descrição eu deixo o contato do meu mano Vini, dá uma olhada aí, entra em contato com ele que ele vai te fazer uma cotação 100%, pode ter certeza, já o IPVA, ali conta de 4%, ele ficou em R$ 3.464,00, R$ 3.000,00, quase R$ 3.500,00 de IPVA, eu acho um valor razoável, mas para um carro 2020, você tem um carro até que interessante, já o preço dessa bela EcoSport, 1.5, automática, freestyling, está saindo por R$ 80.900,00, aonde? Na Binhocar, eu vou deixar para vocês na descrição o site da Binhocar, para que vocês possam entrar em contato com eles, pega o telefone, marca a agenda, faz uma visita, faz um teste drive, tem certeza, vocês vão gostar muito desse carro aqui, o carrinho está bem inteiro, está bem legal, e a EcoSport ainda é um carro que vale a pena, eu acho que ela tem um consumo que poderia ser melhor, ela é melhor do que a 1.6, antecessora, melhor do que a 2.0, nem se fala, mas podia ser ainda melhor, até porque eles estavam pensando em fazer algo que pudesse ser mais econômico. outro detalhe também, a EcoSport foi um dos carros que mais vendeu aqui no Brasil, então fica tranquilo, não tem falta de peça de forma nenhuma, eu também acredito que pelo caminho que a Ford vem tomando, não está muito bem das pernas, então eu acho que daqui a pouco tempo nós teremos uma nova EcoSport aí no mercado, pode apostar, já estou jogando isso aí, vamos ver lá na frente. Aproveito também, lembro a vocês do nosso site, para você meu amigo entusiasta automotivo, a minha amiga que gosta de deixar aquela casa estilosa, botando aquela coleção de carrinhos, miniaturas, quadros, vai adorar o nosso site, porque ele é 100% voltado para automobilismo, vocês vão gostar muito, e fica tranquilo porque os produtos ainda estão sendo colocados, então muita coisa ainda está por vir, nesse início nós estamos com todas as peças em promoção, e detalhe, envio grátis, olha que maravilha, é isso mesmo, tudo em promoção e com envio grátis, meu amigo, não tem para ninguém, vamos quebrar tudo, mas também eu quero que você continue assistindo nossos ótimos vídeos, para isso, você acessa aqui nessa lateral, pois eu deixo opções de vídeos ao centro, botão de inscreva-se, mas eu sei, você já se inscreveu, certo? Então eu deixo um abraço a todos vocês, que Deus abençoe cada um, sejam muito bem-vindos e fui!